Salve, salve pessoal, deixei aqui o quadro um pouquinho para você dar um pause na tela, tirar um print, guardar nos seus registros e aí está tudo redondo. Então vamos que vamos agora, dar continuidade ao módulo sobre cartografia com uma aula sobre linha internacional da data. As questões sempre trabalham esse tópico aqui que é extremamente importante, mas super tranquilo, você vai acompanhar comigo. Seguinte, aqui eu fiz a delimitação do planeta Terra com o hemisfério oriental de um lado e o hemisfério ocidental do outro. Tomem bastante cuidado que em geral aquele mapa mundo que a gente está ambientado, que a gente está acostumado, tem a linha do meridiano de Grenoes que passa por Londres e separa o mundo entre oeste e leste. Desse lado de cá eu estou mostrando a linha contrária ao meridiano de Grenoes, que daqui a pouco a gente vai problematizar isso. Então esse hemisfério aqui que você tem Oceania e Ásia é o hemisfério oriental. E sempre que a gente trabalha com hemisfério oriental é muito, mas muito importante lembrar que a porção oriental do mapa está mais adiantada quando comparada à porção ocidental. É só você lembrar que o Japão é a terra do sol nascente. Se o sol nascente lá, significa que o sol nasce primeiro. Então eles estão adiantados quando comparados ao hemisfério ocidental. Portanto, o hemisfério ocidental é o hemisfério mais atrasado frente ao hemisfério oriental. Dessa forma, eu acho que fica super tranquilo. Um outro cuidado para a gente ter seria em relação à LIDE, a linha internacional da data, que é essa linha que eu tracei destacada em vermelho para você. Qual é o cuidado? Linha internacional da data e a LIDE são coisas diferentes. Por exemplo, se você comparar com o meridiano de... o antimeridiano de Grenoes, que na verdade é o meridiano 180, que é a porção como se fosse uma espinha dorsal do planeta Terra. Você tem o meridiano referencial, que é o meridiano de Grenoes, e ele termina... quando ele termina, quando ele se encerra, o meridiano que dá sequência a ele contornando o planeta Terra é o antimeridiano de Grenoes ou o meridiano 180. E, portanto, aqui a gente tem que fazer uma distinção. A linha internacional da data não é o antimeridiano de Grenoes, mas o antimeridiano, que é a linha de 180, é a base para a constituição da linha internacional da data. Uma linha que padroniza os horários mundialmente a partir do momento que, quando eu cruzar a linha em direção ao oriente, eu vou ter que adiantar um dia no meu relógio. Quando eu passar a linha, ultrapassar a linha em direção ao ocidente, eu vou ter que diminuir a hora do meu relógio. Vamos para a parte prática aqui. Eu coloquei um detalhe da linha internacional da data, dividindo aqui o mundo entre ocidente e oriente. E logo, vamos pensar que eu saio do Taiti, da ilha do Taiti, que é a maior ilha que compõe a Polinésia Francesa. E vou em direção ao Reino de Tonga, lá na Oceania. Então, o Reino de Tonga é um país. Beleza. Eu tenho que ultrapassar a linha internacional da data. Entretanto, para ultrapassar essa linha, eu vou caminhar em direção ao hemisfério mais adiantado do planeta Terra. Eu estou na porção mais atrasada do planeta Terra e vou para a porção mais adiantada do planeta Terra. Ao cruzar a linha internacional da data, eu tenho que somar um dia, pois eu estou indo para o local adiantado. Se eu saio da República das Ilhas Fiji, também associada à Oceania, e vou em direção a um dos estados americanos, que é o Havaí, vale lembrar o Havaí, Estados Unidos, Estados Unidos, país ocidental. Então, ocidente, oriente. Quando eu saio de uma região que está mais adiantada e vou para uma região mais atrasada, eu sempre vou diminuir um dia no meu calendário. E o cuidado que eu queria que vocês tomassem aqui é que não decorassem esquerda, direita. Sempre pensem ocidente, oriente. Porque esse lance de você decorar, caminhar para a direita diminui um dia, ou caminhar para a esquerda aumenta um dia, pode dar errado na hora da prova. O que nunca vai dar errado é se você tiver um conceito sólido na sua frente, que é o quê? Quanto mais você vai para o Oriente, mais adiantado você está. Quanto mais atrasado, quanto mais você caminha para o Ocidente, mais atrasado você está. E, consequentemente, a gente teria aqui essa relação. Fui para o Ocidente, diminuiu um dia. Fui para o Oriente, aumenta um dia. Está tudo resolvido. Mais um tópico para a conta, que é a linha internacional da data. Vou deixar vocês aqui com o quadro também para anotações. E qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição pela plataforma aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.